Ouvir? Deca bom que você ta em outro lugar Cê não sabe por que Não dá tanto sair Vai caça, acelera Deca bom que cê ta em outro lugar Não sabe por que Que nem a equipe? Que equipe? Cê ta em pinda Mas eu tome com essa palma Que confusão O pessoal já foi caça? Bora Olha o olho isso ai Ai lanche Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal